Olha aí rapaziada, veja quem foi os 23 colocados para a Copa do Mundo de 2014. Júlio César, Jefferson, Victor, Daniel Alves, Maicon, Marcelo, Maxwell, Thiago Silva, Davi Luiz, Henrique, Dante, Luiz Gustavo, Paulinho Ramirez, Fernandinho, Hernandes, Oscar, William, Huck, Neymar, Jô, Fred e Bernard. É isso aí rapaziada, eles são os convocados para a Copa de 2014, né Brunzinho? Sim. É, eu acho que o Filipão fez uma boa escolha, Neymar, né, o Daniel Alves, né, o Fred, grandes jogadores, tá? Mas eu acho que faltou aí o Robinho. Muito obrigado a todos, um abraço do Becker Hall e até mais.